Toma do nono ano da Machado de Assis, estamos de volta para o segundo vídeo dessa aula de sexta-feira, 26 de junho. E aí, depois da música See You Again, nós tínhamos três questões aqui para você responder. Já respondemos a terceira, que era para listar palavras relacionadas à família e amigos. E aí uma pergunta para você, qual a importância da família e dos amigos nesse período de pandemia? Olha, você sabe que no dia 5 de junho eu perdi o meu pai, ele faleceu. E a última vez que eu o vi assim, em pé, na casa dele, que eu pude trocar rápidas palavras com ele por causa da pandemia, foi no dia das mães, quando eu fui lá visitar a minha mãe. Aquela foi a última vez que eu o vi vivo. Depois disso ele foi para o hospital. Claro, ele ainda estava vivo no hospital, eu pude visitá-lo ali, mas já na UTI e não pôde mais se comunicar comigo. Isso vale, é importante para a gente lembrar que todo dia é dia de valorizar as pessoas a quem amamos, as pessoas de quem gostamos. E coisas ruins acontecem, momentos difíceis vêm sobre todos nós. Mas devemos nos animar, devemos perseverar e entender que, junto com os momentos tristes, Deus nos propicia também vivermos momentos de alegria. Então, não apenas as boas lembranças, mas a oportunidade de viver coisas boas. Então, sempre que as coisas estiverem ruins, levante a cabeça. Up your head. Levante a cabeça e olhe para frente para que você continue a sua caminhada, tá bom? E aí é sempre bom contar com pessoas importantes. Dentro de casa, seus pais, seus irmãos, sua família são muito importantes. E aí você tem que pensar sobre como viver em harmonia. Não espere só que os outros colaborem com você. Entenda que você também tem que colaborar com os outros. E, por exemplo, eu sei que você é adolescente, você tem seu tempo de dormir, às vezes quer dormir até tarde, mas aproveita e ajuda dentro de casa, sem precisar que ninguém dê ordem, que ninguém diga, vá fazer isso ou aquilo. Você mesmo pode ter uma iniciativa de lavar as louças, lavar a roupa, cuidar dos animaizinhos de casa, seus animais domésticos. Quem sabe preparar uma comida boa com muito cuidado, porque você ainda está na adolescência aí. Mas preparar uma receita nova de comida. Essa interação é importante. Assistir filmes juntos com a família toda. Ter um momento de devoção, de oração. Se você frequenta alguma igreja ou se não frequenta. Ter esse momento com a família. Então é bem importante, porque isso vai lhe ajudar não apenas agora. Isso já era para você vivenciar no passado, antes da pandemia. Vivencie agora e para frente também. Pela graça de Deus, você tem que experimentar isso, ok? Muito bem, então essa era a tarefa que você tinha para fazer, mas tem mais uma no terceiro e último vídeo de hoje.